Você acha comum alguém gastar dois salários, quase dois salários inteiros, só para dois vasinhos de planta? Isso acontece. Mas, contar um pouquinho a história, né? Porque a história está relacionada a isso aqui. Idos de 94, primeiro estágio que eu fazia como técnico em química, no estágio de meio período, quatro horas, né? E eu lembro que eu ganhava 150 reais por mês. Já andava de patins, mas meus dois primeiros salários, 300 reais, né? Dois salários, eu gastei, se não me engano, 270 ou 250 no Rollerblade. Para quem é da época de 90 e pouco vai lembrar. Esses patins, foi uma puta marca animal que patrocinava muita competição, uma marca gigante. E semana passada, eu fui dando uma olhada neles. Até pensei que eu fosse conseguir andar de patins com o Marcelo Borelli aqui em Bragança, mas não, né? Porque as alças do patins simplesmente apodreceram. Dá para ver alguns pedacinhos do plástico? Parece que sei lá, que se é um mofo ou alguma coisa, mas ó... Virou paçoca. Então, o que vai acontecer? Como nada se joga fora, a parte interna, que está boa, só vai ganhar uma lavada. E provavelmente vai virar minha pantufa de inverno aqui para Bragança. Coloco um solado nela e uso aqui nos dias de frio. Vai ser lindo, mas não estou nem aí para isso. E o patins vai virar um vaso de flor. Já estou com a ferramenta aqui. Daqui a pouco, tirar rodinha, rolamento, que isso pode ser útil para alguma coisa. Mas a carcaça em si vai virar um vaso. Vamos ver. Já tem um vaso com uma flor aqui. Um vaso com uma flor. Um vaso de bota, né? Com flor, com uma orquídea. E talvez... Aqui dá para ver como que está esfarelando. Provavelmente vai ser um vaso de orquídea também, algo assim. É isso aí. Meu rollerblade, que já me fez passar vários perrengues. Quedas, pulos, passeios. Umas roubadas pela cidade, roubadas em rinque de patinação e por aí vai. Vai continuar tendo sua vida agora aqui na casa. Nada se joga fora. Tudo se reaproveita. E é isso aí. Vamos gerar menos lixo. Vamos aproveitar as coisas. E usem o cérebro. Criatividade. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.